No vídeo de hoje galera eu vou ensinar vocês a como perder o medo de voar de avião Eu como gosto muito de avião e quero ser um piloto de avião Eu acredito que eu consigo ajudar você que tem pavor de andar de avião Então já vai deixando seu like aqui embaixo porque o like funciona como uma espécie de termômetro pra mim Com o like com o segundo dia se você gostou ou se você não gostou do vídeo E posso trazer mais vídeos nesse estilo E também se inscreva nesse canal porque nesse canal eu estou sendo vídeo toda segunda, quarta e sexta às sete horas da noite E se você não estiver inscrito você vai perder os próximos vídeos e os próximos conteúdos Então vamos pro vídeo e não vamos rolar muito Bora guys, a primeira coisa que você precisa fazer caso tenha medo de avião Que é entender o seu medo Com certeza é isso porque se você não sabe do que você tem medo Como que você vai conseguir resolver ele Então primeiro de tudo você precisa saber qual é o seu medo O que você sente? É apenas insegurança ou é pânico? Eu te faço essa pergunta, você vai respondendo na sua própria cabeça aí Bora lá gente, cartão de memória lotou e eu tive que trocar de cartão de memória pra continuar o vídeo Se no seu caso for pânico e você não suporta nem pensar na ideia de que você está entrando no avião e pisando nele A primeira medida a ser tomada é procurar uma ajuda médica Somente conversando com um profissional será possível solucionar o seu problema de forma eficiente Além de ser atendido por um psicólogo ou um psiquiatra, fazer simuladores de voo pode ser uma ajuda bem sucedida E dependendo da situação será necessário recorrer a remédios de ansiedade O que deve ser determinado apenas por um profissional da área Ou agora se o seu problema for apenas um desconforto ligeiro ou uma certa apreensão antes ou durante o voo Basta seguir as dicas a seguir que eu vou falar pra vocês agora para se tentar acalmar Então bora, bora porque esse vídeo é pra você Entenda o avião Você já sabe que você consegue lidar com a ideia de voar, você só não sabe como Informa-se sobre o funcionamento da aeronave e você saberá o quanto ela segura Então vale a pena dar uma pesquisada Por exemplo, caso haja falha em algum sistema, sempre será utilizado outro sistema de backup a ser utilizado Ou ainda mais, para que ocorra uma queda de uma aeronave em voo É necessário dar literalmente quase todos os sistemas errados Por exemplo, um sistema apenas não vai derrubar um avião Quatro sistemas apenas não vão derrubar um avião Agora, se você tiver um dia de muito azar e for o seu dia mesmo Todos os sistemas da aeronave tem que dar problema pra você cair Tirando isso, você não vai cair, não vai cair, não vai cair E além disso, a probabilidade de acidentes é muito maior durante a decolagem ou pouso Do que propriamente dita no voo Porque você já vai estar próximo ao do chão Não tem o que o piloto fazer E tem muitas aeronaves por perto Por isso que é mais complicado no pouso e na decolagem Tudo nos aviões são feitos para ter segurança Não apenas pra ser bonitinho Pode ficar tranquilo, porque você não vê muitas notícias em jornais que cai um avião Apenas 400 carros batem por dia E um avião, sei lá Um avião por ano já é muita coisa Ah, e outra coisa muito importante que a galera comenta comigo Já que eu quero ser piloto de avião É que eles têm medo de turbulência Gente, uma coisa muito importante Turbulência não derruba o avião Sabe por que não? Porque turbulências são geradas por ventos, correntes de vento Ou até mesmo pressão atmosférica E o que isso quer dizer? O avião foi feito pra voar lá Ele foi feito pra pegar turbulência Porque na maioria das vezes, turbulência é vento E ele precisa de vento pra voar Então, se não tiver turbulência, ele não vai voar Então você pode ficar despreocupado Que o avião consegue suportar a entrar dentro de um tornado E ficar tranquilamente seguro Claro, vai dar uma chacoalhada boa se você entrar dentro do tornado Mas não vai cair, não vai acontecer nada O avião nem vai, tipo assim, virar a cabeça pra baixo E picar pra baixo, não vai acontecer nada Ele só vai ficar chacoalhando No máximo pode acontecer Mas a única preocupação durante a turbulência São com os passageiros que não estão com seus cintos afivelados de forma corretamente Ou seja, quando tem uma turbulência E o piloto consegue prevê-la no sistema meteorológico Ele sempre liga o sistema de atar cintos Que fica lá em cima da aeronave, no teto Sabe quando você tá voando lá tranquilo De repente faz um barulho TAM TAM Que é que o aviso de afivelar os cintos está ligado Ou seja, o piloto já previu uma área de turbulência Para a sua segurança você não cair, bater a cabeça e não acontecer nada É pra você ficar com cinto Mas não derruba o avião, não vai acontecer nada É igual um carro Você já parou pra perceber que quando você tá andando de carro em uma estrada O carro chacoalha muito, mas muito, mas muito mesmo Tenta ficar com o celular filmando assim pra você ver O celular fica tudo tremendo porque você fica chacoalhando Agora um avião não chacoalha nem num quarto do que o carro chacoalha em uma pista comum E uma dica muito útil pra você não pegar muita turbulência Não sentir muito o efeito de ficar balançando É você sentar sobre a asa Porque a asa é o local mais estável do avião Já que a asa é onde sustenta ele Então pra você decolar Olha que interessante eu vou fazer desse jeito Pra você decolar Aqui desce e lá em cima sobe E a asa fica no mesmo lugar, a asa não muda O que faz é assim pra decolar E você vai ficar parado Só vai fazer assim Não acontecer nada com você Agora uma vez eu sentei lá atrás Que vocês não estão entendendo Chacoalha muito, 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 muito Depende também se tiver muita turbulência Mas no voo que eu peguei chacoalhou muito E eu dei um medinho gente Você é louco Chacoalhando muito eu falei Bixi Mas não derruba, não acontece nada Tô vivo até hoje Mas vale ressaltar que a asa dos aviões também mexe Porque ela foi feita pra suportar eventos Agora imagina se ela fosse rígida Ela não ia aguentar ficar fazendo isso Por isso que elas são muito flexíveis A asa Então ela balança e isso é normal E outra coisa É o lugar que mais faz barulho no avião É na asa Porque o motor está bem do lado Mas fique tranquilo Porque determinadas horas do voo Ou seja, quando ele está em velocidade de cruzeiro O motor é bem reduzido E não faz quase nada de barulho Prepare-se para o voo Deixe tudo organizado para a hora do voo Para que não haja nenhum estresse ou dor de cabeça Para na hora do embarque Corrigir Use roupas confortáveis e caso já tenha problemas com ansiedade Tome os seus devidos remédios Indicados pelo seu médico Ou faça exercícios físicos Que o exercício físico diminui o estresse e a ansiedade Pensamentos positivos sempre ajudam Agora você vai pegar um avião para ir para a praia Vai no avião pensando assim Nossa, olha que delícia, velho Tô indo ver um mar Que Deus criou Olha que delícia Nossa, não vejo a hora de chegar Olha isso Tomar água de coco Beber um guaraná Entrar no mar Mergulhar Vai pensando em coisa boa Não fica pensando que você tá no avião Que pode cair a qualquer momento Porque o avião não cai A alimentação antes do voo É muito importante também Para que não haja desconforto Evitar transtornos Engira comidas leves E beba bastante líquido Para que você esteja bem hidratado durante o voo Já que lá em cima O ar é muito rarefeito E o ar-condicionado Chega a secar os narizes Quarta dica que eu quero dar para vocês é Fique longe das janelas Principalmente para as pessoas que tem medo de altura Porque o avião voa A mais de 600, 800, 700 metros de altura Eu vou pesquisar e vou deixar escrito aqui para vocês Porque eu não lembro ao certo Quanto que é em pés Mas é mais ou menos nessa altura As pessoas que tem bastante medo de altura Não podem sentar na janela Justamente por causa da altura E você vai ficar vendo Você vai ficar Meu Deus, tá muito alto E por isso é muito importante Você sentar longe da janela Para você não sentir desconforto nisso E a quinta forma Eu quero abraçar para vocês Durante um voo É Encontre alguma maneira De se manter distraídos Vou falar para vocês, gente Durante a bordo de um voo de cruzeiro Lá na frente das suas cadeiras Se você usa tanto Latam, Azul, American Airlines Stop, Canada Entre outras companhias aéreas Sempre na poltrona da frente Tem algumas coisas para você ler Se distrair um pouco Você sempre pega alguma coisa Para você manter distraído O que você pode fazer? Você pode pegar um cartão ali Ficar lendo as coisas Os procedimentos de segurança da aeronave Pode ler a história dos aviões História da companhia aérea Que no caso sempre tem na frente E alguns voos bem longos Tem o sistema de entretenimento a bordo Que no caso são aquelas telinhas Que você consegue ver Filmes, séries e desenhos Até mesmo televisão Que você está passando no solo Você consegue ver durante o avião E se manter distraído Imagina Você está lá assistindo Você está indo para um destino incrível Por exemplo Fernando de Noronha Que é muito bonito lá Você está vendo Está pensando que você vai chegar Em um lugar muito maravilhoso Que você vai descansar Aí você vai lá Clica assim Vê um filminho Para passar mais rápido E você sempre fica distraído E tranquilo durante esse voo Esse sistema de entretenimento Dos aviões é muito bom Como eu disse no começo Você já vai deixando o seu like aqui embaixo Se isso te ajudou Porque o like funciona Com uma espécie de termômetro Para mim Com um like com cima disso Se você gostou Se você não gostou do vídeo E pode trazer mais vídeos Nesse estilo E também se inscreva nesse canal Porque nesse canal Está saindo vídeo Toda segunda, quarta e sexta Às sete horas da noite Um conteúdo mais diferenciado Do que o outro Eu ajudo a você Caso tenha medo de ver Alguma coisa desse tipo A assalhar seus medos E poder voar tranquilamente Gente Assista os próximos vídeos São vídeos bem legais E vocês vão curtir bastante Valeu, falou E até mais Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí